Conforme as imagens, os dois homens entram no local pouco depois das quatro e dez da manhã. Eles usam capuz e boné para esconderem os rostos. A ação durou menos de oito minutos. Um dos homens entra na frente, abre uma gaveta de onde tira as chaves para abrir o quarto das armas. São dois cadeados que, conforme as imagens, ele consegue abrir rapidamente. Antes de entrar no cômodo, ele indica onde acender a luz do local. Ele vai até um armário e começa a pegar o armamento. O outro homem coloca as armas dentro de uma sacola com muita tranquilidade. Após colocar as armas, ele começa a guardar as munições e outros aparelhos de comunicação. Em seguida, o homem de roupa preta sobe na grade da porta e arranca um aparelho eletrônico puxando os fios. Depois, ele sai do cômodo, guarda as chaves no bolso, os aparelhos eletrônicos em uma bolsa e sai, junto com o comparsa, deixando as portas abertas e a luz acesa. O furto no quartel foi percebido por volta das seis horas da manhã do dia sete de fevereiro, quando alguns policiais chegaram ao quartel e perceberam que o local havia sido invadido. O primeiro suspeito pelo crime foi preso na noite do mesmo dia. De acordo com a polícia militar, ele é um sargento da ativa da polícia de Muzambinho, mas que está afastado por problemas de saúde. Já o segundo suspeito foi preso três dias depois, no dia 10 de fevereiro. De acordo com a polícia militar, ele tem 39 anos e é morador da zona rural de Muzambinho. Ele foi preso voltando da cidade de São Paulo. O armamento ainda não foi recuperado e as investigações continuam.